Veja só como esse governo do PT faz um descaso com o dinheiro público. A comitiva do Molusco tem mais de 100 pessoas e gastos que ultrapassam 750 mil reais. Olha aqui para vocês entenderem. O governo do presidente Luiz Lula levou uma comitiva de mais de 100 pessoas para a Assembleia Geral da ONU. Bom, o evento foi em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O número inclui. Vamos ver quem ele levou. Autoridades e assessores. Bom, eu não entendo para que tanta pessoa, sendo que só ele foi discursar. Esses assessores aí, falando aqui que não consideram integrantes dos órgãos oficiais, ou seja, foram só a passeio. Como a Agência de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur. É se bem que Embratur, turismo, né? Passeio. Ó, as informações sobre a comitiva estão no Diário Oficial da União e painel de viagens do Ministério de Gestão. Se vocês quiserem aproveitar e dar uma olhadinha lá, corre antes que ele coloque em sigilo de 100 anos, como está fazendo com quase tudo. Entre as coisas que está em sigilo, cartão cooperativo e despesas da viagem da Janja. Mais uma vez aí, o comunismo falando. Comunismo pra você e capitalismo pra mim. É revoltante ver como gasta dinheiro esse governo. O Bolsonaro, tudo o que ele fazia, ele usava. A Embaixada do Brasil e levava o mínimo possível de pessoas para acompanhar em viagens internacionais. Aí não se compara, né? O Bolsonaro é uma pessoa íntegra. O Molusco, que esteve na cadeia, é um ex-condenado e não estava nem aí para o Brasil. Ele quer somente agora viver sua vida como um presidente praticamente aposentado. Deixando o país cada dia mais quebrado, com aumentos de gasolina, luz, água. E julgando a culpa no que é a mudança climática. Coisa que está apenas na cabeça dos comunistas. Bom pessoal, então é isso aí. Se você não é inscrito, já se inscreva. Deixe aquele like para fortalecer o canal. E compartilhe esse vídeo.